Derrotado jamais Derrotado jamais Derrotado jamais Derrotado jamais O meu Jesus está vivo Derrotado jamais Eu já venci, eu já venci, eu já venci Que Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci E a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus Pode vir quente que eu estou perdendo E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus Pode vir quente que eu estou perdendo Derrotado jamais Derrotado jamais Derrotado jamais Derrotado jamais O meu Jesus está vivo Derrotado jamais Eu já venci, eu já venci, eu já venci Que Deus comigo está Eu já venci, eu já venci, eu já venci E a vitória Ele já me deu E o diabo de raiva vai sair correndo Eu estou com Jesus Pode vir quente que eu estou perdendo Eu estou com Jesus Pode vir quente que eu estou perdendo Eu estou com Jesus Pode vir quente que eu estou perdendo Obrigado.